Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala gente, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Como vocês estão, tranquilo e dá, tranquilo no esquilo. Hoje em dia, de falarmos de Final Fantasy VII Remake, talvez eu tenha demorado um pouco para falar disso. Talvez eu tenha, mas não interessa. O importante é que eu anselei o jogo, o jogo tá bom, tá totoso. E eu vim falar aqui um pouquinho sobre as minhas opiniões do jogo, apontar os pontos negativos dele, como eu gosto de fazer. E também, claro, apontarmos aí os pontos positivos que o jogo tem. E aí, para você olhar, colocar na balança e ver se você quer investir nele agora, esperar mais um pouco. Enche, vamos falar um pouquinho de Final Fantasy VII, esse jogo que está interessante. Um remake que tá mais para reimaginação do que remake, porque ele adiciona elementos novos, coisas novas, enfim. Tá bem legal, tá bem divertido. E vamos falar dele aqui, vamos falar dessa delícia aqui. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Tá tendo sorteio que vai até sexta-feira lá no Instagram de Resident Evil 3. Então corre aqui para todas as plataformas aí. Então vai lá e vamos aí falar de Final Fantasy Remake. Eu vou começar com os pontos positivos, depois com os pontos negativos e depois eu vou falar sobre o fato do jogo sem capítulos e o porquê. Que, na minha opinião, isso não atrapalha de forma nenhuma, tá? Primeiro, os pontos positivos. A música. Mano, a música do jogo tá totosa, tá bonita. Tem trilhas novas, tem trilhas antigas, remixadas ali em algumas partes. E tem as trilhas antigas mesmo com uma qualidade melhor. Muito boa você que jogou o clássico, né? Inclusive, se você não jogou o clássico, você não vai precisar ter jogado para curtir o Final Fantasy. Mas é muito gostoso para quem jogou, chegar lá e ver, mano. Falar, caraca, essa música, velho, olha que saudade. Tem também CDs que você pode comprar, que tem versões ali meio que remixadas. Ou diferentes de músicas do jogo clássico, que é bem legal também. Enfim, a trilha sonora foi feita bem carinhosamente. Para ser de forma tão, ao mesmo tempo, nostálgica. E muito boa, muito gostosa de ouvir. Tanto para os novos jogadores, né? Quanto para os antigos. Para os antigos, talvez mais ainda, por causa do incrível sentimento de nostalgia que tem as músicas. Tá? Chuchu, beleza. Outro ponto positivo aqui é a história, que eu vou detalhar mais lá no final do vídeo. Que eu vou falar sobre o fato do jogo sem capítulos. Mas a história praticamente vai seguir, né? Final Fantasy VII. Porém, ele só pega o primeiro trecho inicial do jogo ali. Que se eu não me engano, o jogo se passa nas seis primeiras horas do jogo clássico. Mais ou menos esse tempo aí. Que é o período da Shinra, né? A história do jogo roda em torno da Shinra. Que é uma empresa que pega e suga energia mako. Que dizem que é a energia do planeta, né? E por isso, o grupo Avalanche quer destruir a Shinra por causa disso. Porque isso daí está prejudicando o planeta. Porém, em contrapartida, a Shinra se tornou tão poderosa, né? Que ela montou uma própria estrutura, uma cidade onde as pessoas vivem nela. E ela consegue prover energia para todo mundo, né? Graças à exploração dessa energia mako. E a história basicamente é esse princípio. E se passa tudo dentro de Midgar. Que é onde é essa cidade da Shinra. Diferente do jogo clássico, né? Que o início ali, as cinco, seis primeiras horas, é em Midgar. E depois você se expande pra fora ali. Pra poder fazer o resto das coisas do jogo. O jogo se limita apenas a isso. A esse ponto da história. Porém, ele detalha muita coisa que não é detalhada no jogo original. Então você vai ter exploração melhor de muitos personagens. Acrescentando personagens novos à trama. Aí, personagens que você acaba gostando realmente, né? Qualquer personagenzinha aleatória. Ah, esse aqui não tinha lá. E aparece cinco minutos. Não, são personagens interessantes que aparecem na trama. Enfim, eles conseguem dar um detalhamento muito maior pra história, né? Mesmo se passando nas seis horas iniciais do jogo clássico. Que é bem legal. A história tá muito boa. Você consegue ter muito, mas muito mais carinho pelos personagens. Personagens que você tinha certo carinho já no clássico. Aqui é muito maior por causa que, cara, a gente teve a natural evolução, sabe? Então você não tem mais aqueles textos escritos. São os personagens falando, atuando. O que deixa tudo muito mais carinhoso. Você fica mais perto dos personagens, mais próximo. Você gosta muito mais dos personagens. Se tinha personagens que você já gostava, você vai gostar mais. E se tinha personagens que você mais ou menos ali, né? Você nem fedia nem cheirava, você vai gostar. É interessante isso. E o último ponto positivo aqui tá na questão do combate. O combate, ele ao mesmo tempo é novo, quanto ao mesmo tempo ele é nostálgico. Eles fizeram uma coisa legal no combate. Porque o combate antigo, ele era por turnos. E tinha uma barra ali de ATB que essa barra ia enchendo. E aí você podia fazer a sua próxima ação, como atacar os itens. E essa barra esvaziava quando você fazia uma ação. Você tinha que esperar de novo, né? Era um combate por turnos com essa barra aí. Muitos jogos aí pegaram essa tendência aí na época. E agora a gente tem algo meio que semelhante. Só que não da forma antiga. É muito mais dinâmica, né? Primeiro que a gente não tem encontros aleatórios. Igual o jogo antigo, né? As coisas evoluíram. Então os inimigos estão no mapa. E você pode andar ali pela arena, entre aspas, de batalha. Quando você tá lutando com os inimigos. E atacá-los normalmente. A diferença é que agora, quando você vai atacando esses inimigos com ataque básico mesmo. Vai enchendo uma barra ali embaixo, de BTA. E essa barra você vai poder fazer as ações. Então você vê que tem uma mescla de action com essa barra ali que tinha já no jogo antigo, né? Então você tem duas barrinhas. E tem habilidades que você vai ter que usar essas duas barrinhas. Ou uma barrinha apenas. Usar item, por exemplo. Gasta uma barrinha dessa. E pra você encher de novo você tem que ir atacando. E você pode ir trocando entre os personagens, né? E você pode ir controlando eles usando a habilidade de cada personagem aí. Ou você pode também, se quiser jogar só com um e os outros ficam no automático ali. Você pode fazer isso, mas dependendo do momento não vai funcionar muito bem. Você vai ter que controlar os outros personagens, senão você vai passar mal. Temos o sistema de matéria de volta. Matéria basicamente são itenzinhos que você equipa em slots da sua arma e da sua armadura. E eles te dão efeitos adversos. Inclusive são o que te dão magia. Então se você equipar uma matéria de cura, por exemplo, você vai ter a magia de cura. Quem é das antigas já conhece muito bem esse sistema. E ele tá aqui bonitinho praticamente da mesma forma. Com exceção que agora nós temos ali pontos pra colocar na arma que a gente pode escolher. É como se fosse pontos passivos, né? Que você vai ganhando conforme você avança no jogo. E você pode escolher se você quer ter mais vida, se você quer colocar na arma mais ataque. Tem tipo uma arvorezinha ali dentro que você pode ir colocando essas coisas. Aí você pode escolher pro jogo, inclusive, fazer isso automaticamente pra você. equilibrar, focar em ataque, focar em defesa com esses pontos aí. É legal e muito bem-vindo. Agora vamos pros pontos negativos. Que, ao meu ver, são pontos que não pesam o suficiente pra você não gostar do jogo. Mas tem pontos negativos, né? Todo jogo tem. E Final Fantasy VII não é diferente. Primeiro ponto negativo, assim, talvez o mais impactante, seriam as side quests. O jogo tem várias side questzinhas ali. E essas side quests são muito simples. A sua grande maioria são side quests simples. E não adicionam uma história que você se prenda à side quest. Tipo, tem duas quests que é muito igual uma da outra, por exemplo. Porque, ah, perdi tal bichinho aí. Olha, procura pra ver. Você tem que ficar andando no mapa procurando bichinho. Ah, vai até tal ponto. Tem um bicho lá que tá perturbando. Aí você vai de novo, mata o bicho. É basicamente isso. São quests bem simples. De matar bicho ou procurar alguma coisinha. E acabou. Nada que você fique preso, assim, falando. Caraca, essa side quest que foi boa. Eu gostei dessa aqui. Não, não teve uma side quest muito bem trabalhada. E nenhuma side quest que, sei lá, podia explorar ainda mais. Por mais que ele já seja bem explorado. Midgard, de um outro ponto de vista, talvez. Não tem uma side quest muito dessas, assim. Outro grande problema que eu me espantei. E eu não imaginava seriam os gráficos, cara. Os gráficos, em geral, assim, dos personagens estão bonitos. Só que ele tá com sérios problemas em texturas. Eu mostrei isso aí pra galera que acompanha. E, cara, realmente, as texturas do jogo estão muito estranhas. Eu jogo no Playstation Slim, tá? Eu não tenho certeza, assim, no Pro tá tendo esses problemas. Mas no Slim, cara, tá tendo sérios problemas de textura. E não fala assim, você olhar, tipo, minusculosamente uma parede e ver que tá borrada. Não, velho. Tinha momentos que, logo no início do jogo ali, um dos lugares que você ficava inicialmente. Então, tipo, não era lugar aleatório. A porta era toda borrada, velho. Não tinha textura na porta. Eu fiquei ali um tempinho esperando. Falei, às vezes é porque tá demorando a carregar a textura. Não, não tem textura. Chão, às vezes, você também vê. Tinha um momento que o personagem abaixa no chão ali, numa side quest. Que você vê que o chão tava totalmente borrado. Então, tem esses problemas em texturas que fica bem feinho em alguns momentos. Claro, ó meu Deus, vou deixar de jogar um jogo quase de textura. Eu acho uma frescura do cacete, né? Mas não posso deixar de mencionar isso aqui como um ponto negativo. E o outro ponto negativo são os loadzinhos meio chatos. Ele é meio demorado em alguns load. Então, se você, por algum motivo, dá reload. Ou até salvar o jogo. Ele demora muito pra salvar o jogo manualmente. Pra dar reload. Ou você morre e você volta. O loadzinho demorado. Meio chatinho. Pode levar quase até um minuto. E tem um load muito chatinho também em NPCs. Eu vou chegar pra falar com o NPC, por exemplo. O Cloud vira pra falar com o NPC. E ele fica encarando o NPC ali por uns 5 segundos, 7 segundos. Aí o NPC começa a falar. Tipo, tava dando um load na fala do NPC. Algo que eu não percebo isso nos jogos, pelo menos não atualmente. E eu achei estranho isso que demorava mais que o comum. E me dava uma agonia. Porque eu clicar pra falar com o NPC. Aí ficava meio que o boneco parado tentando andar. Porque dá aquela agonia, né? A gente tá meio querendo fazer as coisas logo no jogo. E o personagem ficava parado lá em 5 segundos. Aí o NPC começava a falar, velho. Era tenso esse loadzinho aí. Mas esses são os três problemas negativos aí. Se você for ver, eles não vencem, de certa forma, os pontos positivos. Porque vale muito a pena. Agora só falar rapidamente aqui sobre o fato do jogo sem episódios. E quem ainda tá reclamando do jogo sem episódios é porque não jogou o jogo e tá reclamando pra seguir a maré, tá ligado? Porque todo mundo tava reclamando disso. Aí começa a reclamar que o jogo ganha episódios. E, na verdade, isso não é tão ruim. Porque é o que eu falei, cara. Se o jogo te der conteúdo o suficiente pra dividir o jogo em episódios, eu não vejo problema nisso. E é exatamente isso que Final Fantasy VII faz, cara. Eu usei 35 horas de jogo. O jogo original tinha umas 40 e poucas horas. Você tem uma parte do jogo que é praticamente o tempo de jogo do jogo antigo, do DPS 1. Então, eles adicionaram muito conteúdo. Porque foi o que eu falei. As 6 primeiras horas ali do jogo clássico é o jogo inteiro aqui. Então, tiveram tempo pra expandir de uma forma enorme o universo. Personagens que você mal conhecia no jogo, eles foram totalmente trabalhados. Com uma história por trás. NPCs novos adicionados. Que dão muito melhor na trama. Que tem uma personalidade que você acaba gostando de muitos NPCs. Você consegue ver até a cidade de outros pontos de vista. Que você não via no set, por exemplo, acontecer alguma coisa ali no set. Você fala, caraca, o que será que aconteceu com aquele lugar específico? Porque você não voltava mais lá. E no set não. No set você volta, você vê o que aconteceu. Os impactos das coisas que vão acontecendo na história. Que você não conseguia ver no set original, né? Porque ele tinha muito mais coisas pra acrescentar no jogo após isso. E não dava tempo de fazer essa exploração. Agora tem como, cara. Então, o jogo ficou muito, muito maior. E não é maior de encher linguiça. E sim, maior de estender o universo do jogo. Estender toda a história. Um bom exemplo disso pra mim seria, por exemplo. Imagina se a gente tem um Mass Effect. Em que eles cortam, sei lá, metade dos personagens. Só pra fazer um jogo só. E ao invés de ter três jogos. Mass Effect existe em três jogos. Não seria melhor ter os três jogos e ter os personagens certinho. A história, o universo todo bem trabalhado. E é basicamente assim que eu tô vendo o Final Fantasy VII. Eles estenderam muito o universo do jogo. E sim, cara. Se você for fazer o 100%, você vai passar das 40 até 50 horas. Então, eles estenderam bastante o universo do jogo. Deram conteúdo o suficiente pra justificar um preço cheio, né? Então, o jogo tem conteúdo pra isso. Embora seu universo vá ser picotado em episódios. Esses episódios são do tamanho de jogos triple A normais. Uma esticada no universo com um detalhamento incrível que vale a pena. Não é ruim o fato dele sem episódios. E é bom. Estende a trama de uma forma absurdamente incrível. Amarra pontas soltas, coisas que não foram exploradas. E você consegue ver cada detalhezinho ali na história do jogo que é muito bom. Enfim, esse aqui é o meu vídeo. Se vale a pena, eu gostei bastante de Final Fantasy. É um jogo bem interessante. Eu gostava muito do clássico. Então, o remake ficou muito bom. Faz muito jus ao clássico. Explora muita coisa que o clássico não explorou no nível de enredo. O que é legal e vale muito a pena. Eu, particularmente, gostei pra caramba. E esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção. Beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui.